Fala galera, aqui quem fala o Vagabes humanos com mais um vídeo de Fortnite E gurizada, daqui a pouco vai ser liberado os desafios da oitava semana dessa temporada Então nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para vocês E se você quiser me ajudar também, eu ia ficar muito feliz mesmo se você colocasse o meu nick BKS Vagabes Na opção apoio ao criador da loja, mas é claro, não é só se você quiser Enfim, o primeiro desafio é para você vasculhar 7 baús no litoral límpido Então estou mostrando na tela para vocês onde tem baús nessa cidade do mapa Eliminar 5 oponentes nas indústrias Stark, um desafio bem de boas Para você dirigir um carro ou um caminhão através de uma fenda Então você encontra um carro ou caminhão no mapa que você encontra com muita facilidade E você vai até uma dessas fendas que eu estou mostrando na tela, onde tem fendas no mapa É só você entrar na fenda utilizando o carro ou caminhão que você completa o desafio bem de boas Para você eliminar 5 oponentes enquanto você está pulando ou caindo Para fazer o desafio é muito mais fácil utilizando a espingarda Quando você está lá naquela beauty battle com seus oponentes E você começa a pular em construção, tá ligado? Você pode acabar eliminando ele pulando ou caindo Como estou fazendo na demonstração no vídeo de fundo Você nem precisa se preocupar com esse desafio Acredito que só jogando normalmente você vai acabar completando ele Para você dar 35 de headshot aí nos capangas do Dr. Destino ou nos robôs Stark Então você vai até ou o domínio do destino ou nas indústrias Stark Para completar o desafio Visitar 5 pontos nomeados diferentes na mesma partida Pontos nomeados são locais do mapa que tem nome É só você visitar 5 locais que tem nome no mapa na mesma partida Bem de boas Causar 15 mil de dano a oponentes Utilizando rifle de assalto ou sniper E esse desafio você pode fazer com a ajuda dos seus amigos No modo esquadrão Vai ficar muito mais fácil de resolver E com certeza é muito mais fácil você fazer utilizando rifle de assalto Já que você ainda causa muito mais dano nos oponentes E o último desafio aí dessa oitava semana Para você causar 500 dano a oponentes Lá na cidade da Cordilheira Um desafio super tranquilo também Então é isso, mano Se você gostou do vídeo E de alguma forma te ajudou Deixa o likezinho maroto Porque não custa nada E me ajuda muito E se por algum acaso você quiser me ajudar na loja Com certeza Eu vou ficar muito grato com o seu apoio também Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui